E aí o Felipe falou, pô, você é o cara. Você é o cara. Aí o que acontece? Eu era um cara que ele... O Felipe na época me profissionalizou, me ajudou. Ele ajudou muita gente nessa época. Sim, sim. A Paramake foi, na verdade, algo visionário dele. Foi dele, que ele trouxe do estereotipo. E a Paramake tinha a TGS, que era... Eu me esqueci agora. Game Show... Era a TGS, que era uma network só para gamers. Tá. Porque o cenário de game, de produção de gameplay, era muito maior do que o cenário de vlog, de disquete, entre outras coisas. Era muito fácil você produzir gameplay. Então ele foi... Me ajudou nesse sentido. Eu fui, comprei um computador novo. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu ganhava já uma grana legal. Tá. Falei, vou comprar um computador novo, vou tratar isso como hobby. Ok. Eu sou hobby, eu gosto de jogar videogame. Vou continuar fazendo a rede deira que eu fazia. Mas você não queria parecer. Não. Como o Doug. O que que acontece? O seu nome é Douglas... Meu nome é Douglas. Mesquita. Isso. Que era o cara da TI. O cara da TI. O cara que tinha ali o trabalho, o cara que estava estudando. O cara que estava bem na vida ali, entendeu? Eu já ganhava um salário de... Eu acho que mais de 10 pau na época. Ô louco. Tipo, eu ganhava bem para a época. E aí eu falei, não, vou fazer isso daqui porque eu gosto de fazer isso daqui. Tá. Eu gosto de fazer conteúdo, eu gosto de ser criativo. Então eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu fui continuando no estilo que eu estava. O canal cresceu bastante na época. Sem aparecer, só a voz. Sem aparecer, só a voz. Aí começou a demanda de eventos presenciais. Tá. Sabe? Você sabe como é que é, né? Vai ter uma feira lá. Vai ter uma feira. Vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, você tem que ir. Eu falei, brother, como é que eu vou, brother? Eu não apareço. Não, a gente vai dar um jeito nisso daí. Eu lembro até hoje. Estava ele... Na Paramaker. Na Paramaker. Estava ele, o Pitch, o Snyzen e o Damiani. Que o Pitch, o Snyzen e o Damiani eram os hosts da TGS. Tá. E vai lá, vai, vem. Ele falou, cara, por que você não vira o rato, boacho? Eu falei, como é assim? Porque o rato borrachudo é a coisa mais icônica do meu primeiro vídeo. Tá. Que é o protagonista correndo atrás do rato borrachudo pra matar ele e não consegue matar. Então, você tem que virar um personagem. Falei, pô, ideia bacana. Tá, mas isso não resolve o problema de aparecer. Não, eu vou dar um jeito de arranjar uma máscara pra tu. Aí uma vez... Ele falou isso? Ele falou. É. Só que não foi ele que resolveu o lance da máscara. Eu tava no centro da cidade, no Rio de Janeiro. O pessoal que é do Rio de Janeiro vai conhecer. Eu fui numa loja chamada Turuna, que vende adereços pra fantasia, várias outras coisas. Eu entrei e vi essa máscara. Comprei e levei pro trabalho. Eu nem tinha testado na hora. Ela já era cortadinha assim. Já era cortadinha. Eu sempre fui cortadinha assim. Essa máscara você compra em loja de fantasia. Tá. Entendeu? Aí eu fui no banheiro. Eu cheguei no trabalho, eu fui no banheiro. Aí eu, de frente pro espelho, botei a máscara. Aí ficou assim, brother. Tá. Ficou uma merda. Ficou um rato com o olho de urso. Ficou uma bosta. Porque isso aqui é a máscara de terror, mano. Aí eu falei, não, tá errado isso. Esquece essa máscara. Aí eu guardei na gaveta. Ficou uma porcaria essa máscara. E a máscara era toda torta, que era nova e tal. Entendi. Aí eu lembro que no outro dia... Você falou, eu não vou usar essa merda. Não dá. Horrível. Horrível. Passa vergonha. Passa vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim, brother? Tudo bem, eu vou me disfarçar. Mas se descobrir que sou eu, vai ficar pior ainda. Pior ainda. Aí eu falei, não, tá ridículo. Ridículo. Aí eu fui e botei a máscara lá na gaveta. Esqueci a máscara. Aí no outro dia eu peguei a máscara. Eu tinha um óculos da Oakley. O modelo Monster Dog. Eu lembro até hoje. Aí eu peguei e botei. Quando eu botei, nasceu, brother. Falei, é esse cara. Cara zica, mano. O óculos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Deixa você assim, mais... Não é malandro. É mais sapo. Vira um personagem. Fica mais legal. Da personalidade o óculos. Da personalidade. É incrível. Aí eu falei, caraca, tá aí. Só que na época não existia quase ninguém mascarado. Então quando eu apareci, foi o senso do ridículo. Sim. Só que comparado a hoje, não é mais o senso do ridículo. Não, não, não. Mas teve gente que chegou aqui pra mim e falou, Mônio, isso tá feio, velho. Isso tá feio, isso tá ridículo. Eu tô com essa máscara de rato. Eu falei, meu irmão, deixa quieto que eu tô criando um negócio aqui. Porque os caras pensaram o seguinte, pô, todo mundo quer ficar famoso. Todo mundo quer botar a carinha no vídeo. Todo mundo. E eu não. Que esse cara não quer botar. É bandido. É bandido. Deve na justiça. Mas assim, teve gente que me investigou. Achou que eu era procurado pela polícia. Mano, a minha história era vivida de fatos, assim. E você se divertia com essa coisa toda? Demais, mano. Demais, assim. Ai, ai. Então, mas a verdade, eu preferi ficar no anonimato. É porque eu trabalhava com TI e na época eu tinha acabado minha faculdade de inteligência de negócios, de BI, que eu tinha feito, minha pós, no caso. Tinha conseguido uma promoção, tava na equipe de BI. Então, eu tava entregando relatório de planejamento do financeiro quadrianal pro presidente da instituição. Caraca. O cara lá, cabeça branca, cotonete, 50 a mais. O que ele ia achar do cara que fica gritando no YouTube com a máscara de rato? Não, não, não ia cair bem. Eu não confiaria no relatório de um homem desse. Não tem como.